O produtor Francisco José Angélico está animado. Ele dobrou a produção de maracujá na propriedade localizada no bairro Porto Grande. Passou de 2 mil para 4 mil pés. Estou esperando que dê muito bom este ano. Ano passado foi bem legal. Este ano, se Deus quiser, estou com vontade de fazer uma boa safra. E agora eu vou fazer a latada este ano, ali na frente, e vou colocar regação este ano. Porque eu nunca trabalhei com regação. As mudas vieram do viveiro Viel Mudas, da cidade de 13 de maio, sul do estado. A Prefeitura de Araquari subsidia 100% da compra das mudas. E cabe ao produtor arcar com as demais despesas, como o manejo e aplicação de insumos. Para a safra de 2024-2025, 45 mil mudas de maracujá foram adquiridas. O dobro da safra anterior, onde 23 mil mudas foram compradas. A expectativa é colher 500 toneladas. Araquari tem 25 produtores da fruta. Na safra anterior, a gente estava indo muito bem. Aí, por meados de outubro e novembro, nós tivemos um excesso absurdo de chuva. Essa chuva nos prejudicou. A gente estima que foi uma perda em torno de 30% da lavoura. Essa safra é muito melhor. A gente prevê que São Pedro vai ajudar a gente de uma maneira bem positiva. E a gente vai ter uma excelente colheita. Nós estamos estimando chegar perto das 500 toneladas dessa safra. A gente vai ter uma perda em torno de 30% da lavoura. A gente vai ter uma perda em torno de 30% da lavoura. Então, a gente vai ter uma perda em torno de 30% da lavoura. A gente vai ter uma perda em torno de 30% da lavoura.